Pelo que eu vi, o gato e a ovelha, eles meio que mordem você, mas o que será que a vaca faz, cara? Mano, esse gato corre muito, pera aí, eu vou fazer um parkour aqui pra cima da árvore E eu quero ver, cara, como a vaca vai tentar me matar Pera aí, vamos fazer uma ponte aqui, mano, que eu tô cercado, eu tô cercado de ovelha E é engraçado, né, cara, você tá com medo de uma ovelha aqui no jogo Vamos colocar a boca até aqui e eu quero cair no meio das vacas, mano Vamos ver o que as vacas vão fazer comigo Pessoal, nesse vídeo, qualquer mob vai poder me atacar É só fazer o seguinte, mano Vamos ativar aqui o datapack e beleza, começou Galera, qualquer mob, cara, eu acho que até aqui Galera, olha o bicho chegando perto, olha o velho chegando perto, mano Eu acho que essa ovelha vai querer dar um hit em mim Mano, eu fui mordido por uma ovelha em mim Que que é isso, cara? Então, pessoal, essa aqui é a ideia desse vídeo, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal Isso aqui vai ser muito bom Bem, pessoal, tá valendo, mano Como dá pra ver, tem... Eita, que isso? Mano, que susto Velho, o gato correu muito atrás de mim Galera, eu não sabia que era um hit, não Então, mano, qualquer mob vai tentar me matar E eu não sabia que era tão forte Desse jeito que não, cara Eu tenho que tentar sobreviver Mano, tem ovelha, tem... Eita, os caras tudo virou zumbi village Que isso, velho? O negócio tá um pouco complicado aqui Galera, será que um peixe, mano? Será que um peixe consegue me matar? Eu espero que não Então, beleza Vamos tentar deblar aqui, ó Essa ovelha Mano, ela não... Ela não toma dano Velho, como é que eu vou sobreviver a isso, cara? Se os bichos nem tomam dano? Pera aí, eu tenho que fazer o famoso ciranda-cirandinha aqui, ó Ciranda-cirandinha, vamos lá Ah, vai deixar a madeira pra trás Pera aí, eu tenho que deblar todo mundo aqui, ó Beleza, consegui Peguei a madeira E eu tenho que craftar algumas coisas, pessoal É o quê? Mano, tem uma cabeça do Gui aqui no chão, velho Ó, vou deixar aqui, ó Olha que da hora, mano Pessoal, se eu não me engano, cara Cada mob faz uma coisa diferente Pelo que eu vi, o gato e a ovelha Eles meio que mordem você Mas o que será que a vaca faz, cara? Mano, esse gato corre muito Pera aí, eu vou fazer um parkour aqui pra cima da árvore Eu quero ver, cara, como a vaca vai tentar me matar Pera aí, vamos fazer uma ponte aqui, mano Que eu tô cercado Eu tô cercado de ovelha E é engraçado, né, cara? Você tá com medo de uma ovelha aqui no jogo Coloca a boca até aqui E eu quero cair no meio das vacas, mano Vamos ver o que as vacas vão fazer comigo Ah, velho Ela tá me mordendo também, pessoal É tudo me mordendo? Pessoal, aqui na frente, cara, tem dois mobs Que a gente ainda não testou Que é o cavalo Que ele não tá mexendo comigo E também tem um coelh... Eu ia falar também tem um coelhinho Que não tá mexendo Mano, é todo mundo me matando, cara Que isso? Eu quero ver, cara Não, galera, não é possível Será que um peixe, mano? Será que um peixe ou uma lula bate no guizão? Será que tem algum bicho aqui? Ó, infelizmente aqui não tem, né? Galera, vamos procurar um rio aqui, alguma coisa E vamos ver se um peixe, cara Um peixe vai me atacar Aí eu acho que é demais já, né, mano? Será que tem algum bicho aqui? Ó, pior que aqui também não tem, mano Se eu morrer pra um peixe Não, se eu morrer pra um peixe Ó, pera aí Galera, acabou de espalhar ali umas lulas, você viram? Saiu até fumaça, cara Eu acho que essa lula aqui, mano É diferenciada É o quê? É o quê? Mano A lula tá com efeito Guardian Olha isso Que isso, velho? Ah, mano É sempre um hit, pessoal Pessoal É como se os móveis, cara Estivessem virando outros móveis ao mesmo tempo Mano, que da hora Então, essa lula aqui, cara Deve ter o efeito Guardian Olha isso Mano, que negócio bugado, cara Sério, tô curtindo muito Não, pera aí Tem um narigudão ali em cima Tem um village Não é possível, cara Que esse narigudão Ele vai dar uma narigudada em mim assim não, né Vamos ver E aí, esse é o village É o village É o quê? É o quê? Mano, a impressão minha Ele me deu pólvora Vocês ouviram esse barulho? Tem mais alguém aqui, mano Galera, eu tô ficando com medo, cara Eu vi um barulho esquisito Tem um bloco voando ali atrás Tem teia dropada no chão Tem mais teia aqui também Cara, eu vi um barulho muito esquisito, mano Beleza, tudo bem Tem lá, mano Vai que é o link O link tá aqui atrás Pessoal, eu acabei de encontrar aqui, cara Alguns mobs diferenciados, mano Essas ovelhas tão me seguindo muito, cara Que isso? Ó, como dá pra ver Aqui tem abelha Tem porco Tem galinha, não? Ah, velho A galinha que eu vi era essa folhinha branca aqui, mano Você quer uma galinha? Mas tá A abelha, cara Ela não tá mexendo comigo, né, abelhinha? Não Beleza A abelhinha não tá mexendo comigo Eita Ah, não Mano Mano, levei um susto, velho Cara, eu não vi essa galinha Pera aí, pera aí Vamos entrar aqui no espectador Chegou lá amanhã Mano, não tem como, não Cara, você não consegue bater no mob E ele só dá um hit em você, cara Eu quero ver os outros mobs, pessoal A vaca também bate em você A galinha também Será que é tudo batendo em você, galera? Ó, pera aí Tá a galinha aqui Essa galinha deu um susto em mim, mano Aqui tem um porquinho também Tá Um porquinho Vai dar uma fuçinhada em mim Nossa Não Mano Ah, não Mano, não tá esperando Velho, o cara explodiu da minha cara, mano E o lobo? Não, não O lobinho não O lobinho não Ele tá me seguindo Ele tá me seguindo Ah, velho Ele quer bater em mim Ah, velho O lobinho não, cara Por favor Vai, por favor Só não explode, lobinho Só não explode Não, não Não tinha perto, não Ele desistiu Voltou Mano, ele tá muito perto Tá, tá Eu esperar que ele me morder Mano, eu não esperar aqui Que um porco, galera Ia explodir que nem um creep, cara Cara, o que que é isso? Tá tudo muito confuso Pessoal, agora eu entendi, mano Olha só que da hora, cara É o quê? Ah, tá Tudo bem De novo Mano, é ovelha socista O que é isso? Pessoal, se eu... Ah, entendi, galera Mano, isso aqui não é uma ovelha, não Isso aqui é um zumbi Só que disfarçado de ovelha Olha isso aqui, ó Nossa, mano Por isso, cara Agora, e isso aqui é zumbi também? Não Ah, galera Cada mob tá virando um mob agressivo E isso aqui virou o quê? Eita Isso aqui é creep Então, já que o porquinho explode também, cara O porquinho também é um creep, né Vamos ver Mano E o village, cara O village não mexeu comigo, não Vamos ver se o village Ele virou alguma coisa Pessoal Bem que aquele village Ele dropou pólvora pra mim Só que por algum motivo, cara Ele não explodiu Aí, mano Será que eu consigo ligar o village? Com o isqueiro Vamos ver Vamos ver isso aqui Eu não consigo Uxi Uxi Olha aqui, ó Ligou mesmo, mano Daqui a... Daqui a pouco ele explode Uxi Pessoal Uxi Mano, a ovelha... Ah, galera Eu acabei de bugar tudo Mano, a ovelha Que na verdade é um zumbi Ela não gosta do village Que é um creep Que é um creep village Aí, mano Se eu colocar as ovelhas aqui, ó As ovelhas vão tudo batendo Mano, que negócio mais bugado Vai começar a guerra aqui, ó A guerra das ovelhas Verso os creep Na verdade, são feijos Mano, que bugado Feijos, pessoal Aqui, pessoal Todas as ovelhas aqui, ó Atacando todos os... Ah, não, mano Ah, não, galera Que negócio bugado Então, peraí Então, já que a vaca É um esqueleto Será que a vaca É minha ataca à distância? Vamos fazer um teste aqui, mano Eu vou deixar uma vaca aqui E, peraí Essa aqui veio com o esqueleto, né? Tá Eu vou entrar no modo survival Vamos ver se ele atira em mim É, galera Parece que ele não atira, cara Parece que ela tem que encostar em mim, ó Pro esqueleto Matei em mim, mano Que negócio bugado, sério Eu já adorei isso aqui, cara Ó, tem esqueleto de verdade ali no fundo Então, mano Seguindo a lógica A Lula é o guardia Beleza, é isso mesmo aqui, pessoal A Lula é o guardia, como dá pra ver E o coelho Mano, o coelho é um zumbizinho pequeno Aí, e o morcego, pessoal? Será que o morcego ali vira um phantom? Não Por que pareça O morcego é nada Continuou sendo inútil E aqui, pessoal O panda É, o panda também não faz nada E, mano Espanou aqui um panda marrom Que é um mob super raro E, galera Que data pack da hora, mano Sério Eu adorei gravar esse vídeo Se você aí também curtiu Deixa o like pra eu saber E se inscreve no canal Galera, não se esquece Eu vou deixar o data pack Aqui na descrição Caso você queira baixar E queira trollar algum amigo seu, beleza? Então, é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Eu vou ficando por aqui Obrigado.